Eu sei que ela gosta, ela é sequestiva Pra baixar, ela é cair no bicho do rei, reba demais Se o que te encanta, essa bunda ela balança Você que cê linda, é floripa, manda pra elas Hey, 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 Lander Bagulho sério, cê sabe o que é reto Eu gosto muito da loirinha de olho azul Hey, 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 Lander Eu fiz isso aqui naquela noite em minha mente É roda, roda de várias xoxonas Fiz isso aqui naquela noite em minha mente é roda, roda De várias xoxonas Ela é quente, acaba a lelê então quero enablante Tipo sorvete lambi 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 Que cê vai amar A letícia me ligou Pra poder minar Hey, 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 hey Essa bitch, essa vete, oi Ela que senta, hein? Eles só viram agora, yeah Que a trepa é da hora, mano Só não me enrola Que cê chegou agora Vê se não demora Que ela tá de marola Bola um vez na plan Sei que ela gosta Esse sequest vai Pra baixar ela É cair no beat do rei Bola demais Se o kit encanta Essa bunda ela balança Consegue ser linda Hey, floripa, manda pra elas Hey, 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 Lander Bagulho sério Cê sabe, o pop é reto Gosto muito da loirinha de olho azul Ela me baba dentro do madimbo Cê sabe, bem menor Que eu sou descontrolado Desde pequenininho Sempre fui o mais bolado Sabe bem, vem, vem Sentando o que é que tem Na porta as de cinquenta Também de mil e cem Sabe bem Li o kit também Sentir e pegar Vai tira Sabe bem Não posso falar além disso Nós pega E destrói meu amigo Bagulho sério Cê tá ligado O pop é reto Loirinha Sabe que você me encantou Nessa fita Mas o problema que tem A moreninha É todas elas Essa aqui que é a nossa vida Nós faz trap mano Respeita a city É trap Videira conquistado com rastiche Bagulho sério É trap e carai D videira por D videira por D videira se arranja Tchau 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 Obrigado.